Nesse fim de semana, uma das festas mais tradicionais de Goiânia está de volta. É a festa fantasia que costuma atrair turistas de outras cidades. A Etienne é a administradora e veio buscar a fantasia que ela escolheu há cerca de um mês nessa loja de fantasias. Mas qual será a fantasia que ela vai usar, hein? É surpresa. Não conta. De jeito nenhum. Já o Matheus é língua solta. Fala mesmo. Eu vou odiar que eu vejo. A diferença é essa, né? O homem conta. O homem não está nem aí. Com certeza, né? Já tem que soltar logo para as meninas já saberem. Para te identificar logo. Justamente. Quem está feliz com a procura pela fantasia perfeita é o Rafael. Ele é dono dessa loja que vende fantasias há 11 anos e conta que aluga peças o ano todo. Mas nessa época, a loja bomba. É um movimento muito bom que a gente já esperava há três anos atrás, em virtude da pandemia, que deu uma freada e graças a Deus agora a festa voltou com tudo. Ele tem a própria equipe que confecciona as peças. Ele diz que tem fantasias específicas, que não podem faltar, já que são as preferidas dos festeiros de plantão. Não existe regra sobre o que usar ou não em uma festa à fantasia. Você pode soltar a imaginação e ir vestido de incrível Hulk, um homem das galáxias, até mesmo um astronauta americano. Ó, para quem gosta de personagens infantis, tem uma infinidade. Dentre eles, o pequeno príncipe e, claro, né? A branca de neve, que não pode faltar em nenhuma festa. A única coisa que não pode é não se fantasiar. Gente, eu acho que todo mundo tem que investir para vir na festa de fantasia fantasiado, porque é uma festa que acontece uma vez no ano e eu acho que todo mundo tem que dar o seu melhor. Gabriel e os amigos são influenciadores. Eles vieram conhecer o espaço no shopping Passeio das Águas, onde a festa fantasia 2023 vai acontecer. Um espaço para 8 mil pessoas com duas áreas, 10 atrações, tocando eletrônicos e eletrofunks. A animação, uma mega estrutura, a gente está preparando um open bar prêmio, a estrutura vai ficar muito bonita. A gente tem uma arena aqui para receber quem for vir e curtir os shows. Ali dentro, a gente tem uma área de experiência muito legal com alimentação, área de descanso. O palco remete um castelo e a decoração do evento lembra a temática Harry Potter. Quem amou a proposta foi o Matheus, que também é influenciador. E essa festa da fantasia que acontece amanhã está sendo assim, uma realização de um sonho. Não se falar pela estrutura que está impecável, eles conseguiram trazer Hogwarts para dentro do Passeio das Águas. Os ingressos custam R$ 460 para homem e R$ 320 para as mulheres. E a regra é vir com fantasia, a única. A regra é venha fantasiado, se divertir e beba com moderação.